No novo tempo, apesar dos castigos Estamos crescidos, estamos atentos Estamos mais vivos pra nos socorrer Pra nos socorrer, pra nos socorrer No novo tempo, apesar dos perigos Da força mais bruta, da noite que assusta Estamos na luta pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre um caminho Que se deixa de herança No novo tempo, apesar dos castigos Estamos em cena Estamos em casa Quebrando as algemas Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer No novo tempo, apesar dos perigos A gente se encontra A gente se encontra Cantando na praça Fazendo pirraça Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre um caminho Que se deixa de herança Pra que nossa esperança Pra que nossa esperança Seja sempre um caminho Que se deixa de herança Para que nossa esperança Que se deixa de herança Legenda Adriana Zanotto